Próxima música que a gente vai tocar se chama Passarinho Fala sobre liberdade O refrão dela é bem fácil, quem quiser se atrever a cantar fica à vontade Passarinho, vigor de viver, é voar pelo céu quando quer Logo, logo, cai e pega, esvai e tira o pó de poder Passarinho corre ligeiro, eles vão te trocar por dinheiro Passarinho no país vale mais que um milhão de reais fuleiros Passarinho de cor, metais dentais são novos ateiros No lourinho a dor, cutuca o caninho sem ninguém saber Passarinho parece mentira, os valores dos homens que atira Animais criminais querem mais, sempre mais para a vida Passarinho que voa sempre Canta, ser livre Passarinho que voa sempre Canta ser livre Passarinho que voa sempre É voar pelo céu quando quer Logo, logo cai e pega e esvai o tiro Pode comer Passarinho, corre ligeiro Eles vão te trocar por dinheiro Passarinho no país vale mais Que um milhão de resfudeiros Passarinho de cor Metais, lindais, são móveis ateiros Tu lourinho, a dor Cuco do caninho sem ninguém saber Passarinho parece mentira Os valores dos homens que atira Animais, criminais, querem mais Sempre mais tá na vida Passarinho que voa Sempre canta ser livre Passarinho que voa sempre Canta ser livre Oh, 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 oh Vai te ensinar Lá do alto Você vai ver Quanta luz que tem Em você Passarinho Vai te ensinar Ensinar você A voar Lá do alto Você vai ver Quanta paz, quanta paz Passarinho de cor Metais, metais São novos ateus Lourinho a dor Cutuca o caninho Sem ninguém saber Passarinho parece mentira Os valores dos homens que atira Animais, criminais Querem mais, sempre mais, toda a vida Passarinho que voa Sempre Vanda Ser livre Oh, 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 oh Passarinho que voa Sempre Quero uma mãozinha aqui Vai! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Obrigada Web Festival Um beijo Obrigada a todo o pessoal que tá assistindo online também Um beijo a todos vocês, pessoal de São Paulo e todos os lugares Valeu! Obrigada a todos vocês, pessoal de São Paulo e todos vocês Obrigada a todos vocês, pessoal de São Paulo e todos vocês Obrigada a todos vocês, pessoal de São Paulo e todos vocês